Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só quero agradecer agora nesse começo, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente nova chegando nessa nova temporada aqui no canal, que não conheceu o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá clicando no botão vermelho inscrever-se. E se possível, loja de itens do Fortnite, clique em apoiar um criador, né? E use o código Gabriel, já vou ficar muito feliz na hora de você comprar passe de batalha ou qualquer item da loja, ou só de apoiar, já me ajuda demais, beleza? Então, bora pro nosso desafio de hoje. Aí galera, o Cubiverso pra mim agora é spawn aqui no Parque Agradável. Vou marcar lá e bora cair. Tomara que eu consiga fazer agora o desafio, cara. Tem tipo, muita gente caindo aqui, véi. Tipo, muita gente mesmo, tá ligado? Vamos ver, eu preciso dar 100 de dano, basicamente matar uma pessoa já no drop. Peguei uma aqui. Calma aí. Cadê os caras, véi? Dei mais 32. 48. Nossa, o cara tá com mais SMG. 32. Tá, eu consegui completar ali o desafio. Agora eu preciso causar, acho que é dano... Pera aí. Elimine monstros do cubo do Cubiverso. Tá, então deixa eu achar os monstros pra... Será que eu consigo? Acho que dá sim. Só minha sensibilidade que tá muito alta. Tá meio difícil de eu matar a galera, mas... Vamos tentar. Eita, acabei uma bala. Tentar achar, mas... Uh, tá cheio de munição aqui. Nossa senhora. Nossa. Vamos de novo. Ei, louquinhas, na moral. Vamos lá. Bora lá. Tô em outra partida. Alameda arborizada. Foi o local que spawnou, né? O Cubiverso e o... Vamos lá. Oi, cubo. Cubo do bem, será? Bom, tô chegando aqui. Preciso destruir. Preciso matar... Dois. Pera aí, eu matei dois. Falta oito. Ué, acho mó zoado isso, velho. De você parar de andar, velho. Quando você abre, tipo, os desafios, sabe? Valeu, Kawankunha. Obrigado pela inscrição no YouTube. Seja bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto. Cadê os bichos? Eita, poxa. Nossa, calma aí. Nossa, tomara que eu consiga usar isso aqui aqui dentro. Nossa, eu consegui usar. Nossa, cara. Uh. Tá, não vou matar o cara, não. Ah, mas esse cara aqui também ainda tá pedindo, né, velho? Mas eu vou matar... Ah, eu fui! Matei. Nossa. Deixa eu vazar daqui, velho. Tô sem vida nenhuma ainda. Bem que eu usei aquele kit, velho. Preciso de mais bicho, velho. Preciso de mais bicho. Tem um bicho aqui na frente. Seis. Vou botar quatro. Spawna mais, por favor. Lá na frente. Tem um aqui. Sete. Ai, meu Deus. Faltar dois, velho. Mateu não, mateu não. Por favor. Ai, não consegui construir, velho. Ah, não dá pra construir aqui, velho. Pega isso aqui. Vaza. Uh, nove. Faltou só mais um, velho. Será que eu consigo matar? Velho, o último. Eu preciso matar o último. Literalmente. Nossa, eu não matei, Spawna. Não sei, na verdade. Nossa, eu preciso matar só um, velho. Só um. Aqui. Uh. Matei, eu não creio. Consegui, velho. Nossa senhora. Não acredito, cara. Não acredito, velho. Eu consegui sair. Meu Deus. Eu consegui sair, velho. O cara me saiu muito bem, velho. Tá maluco? Bom. Bom, galera. Muito simples e muito fácil pra você completar o desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça, hein. Vem em loja de itens do Fortnite. Use o código GabrielGF. Vou ficar muito feliz. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos desafios. Tem tudo. Eu ensino a fazer todos os desafios. Tudo aqui no canal, beleza? Tem notícias. E tem a live da loja de itens todos os dias, beleza? Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho